Pratos e Papos Olá Fofi, estamos começando o programa Pratos e Papos com Neta Bueno Fofi, a minha convidada de hoje, você vai ver, temos muito papo A receita, o prato é deliciosa, facílima para você fazer por bem seu, Fofi Faça por bem, agrade o bem, para você viver bem Essa dica que eu dou quase todos, todos os meus programas Viu? Eu dou essa dica porque é bom viver bem, né? É gostoso, é de Deus Então, fique atenta na receita que nós vamos ensinar para você E a minha convidada é minha grande amiga, minha boazinha, minha tudo Cecília Fogada Vem aqui Oi, minha Fofi Mais uma vez No meu programa, Fofi Sempre que eu preciso dela, eu conto com ela Que bom Não é mesmo? Sempre Nossa, é demais Então, Cecília, vamos falar para a Fofi, essa receita é fácil? Tranquila É Muito fácil E aonde que você prendeu a sua receita? Eu almocei uma vez na casa da minha filiada em Tatuí E ela tinha feito E eu achei interessante porque panqueca a gente vê sempre enrolada É, é E essa não era uma pirâmide Ah Então ficou assim um prato principal É Diferente, completamente diferente e bonito E bonita Então eu falei, ah, agora não faço mais panqueca enrolada Porque às vezes é difícil enrolar, não? Não Não É um jeito diferente de apresentar, né? E às vezes está muito cheia, enrola, quebra, não sei o que, está certo E o recheio, tudo depende da Fofi Ah, sim Que ela quiser Ah, tá bom Viu? Então, Fofi, hoje a receita é de pirâmide de panquecas Viu? E mais uma coisa, antes de eu falar dos ingredientes, Cecília Fale um pouquinho de você Falar de mim? É, de você Você é daqui? Não, eu sou de São Paulo, mas sinceramente já sou daqui Já estou aqui há 46 anos Já me sinto em Itapetiningana Porque fui recebida de braços abertos Vim com uma mão na frente e outra atrás Com três filhos pequenininhos Fui morar na chácara, não conhecia ninguém É Aí comecei até a trabalhar no Mobral Foi quando eu te conheci Quando eu te conheci Trabalhamos juntas, Fofi E desde aí, olha, eu tenho uma gratidão muito grande por Itapetininga Porque eu tenho uma riqueza muito grande que é um rol de amigos de verdade Amizade Amizade é o bem maior do ser humano É, você sabe que você mora no meu coração, né? E você não é meu, faz muito Isso, é verdade Nossa Eu te admiro muito Amizade é o tudo, não É tudo A gente nunca faz nada sozinho, não vive sozinha, né? Ninguém é uma ilha Ninguém é E outra coisa, não importa coisas materiais, o que importa é o coração e o querer bem Querer bem Viu? Não é mesmo? Verdadeiro Verdadeiro Sem interesse Sem nada, sem nada É do coração mesmo, né? É verdade Não é mesmo? E nós somos assim, né? Nós sempre Ai, mas tem um abraçinho Viu, Fofi? Vamos aos ingredientes da pirâmide de panquecas Ingrediente para massa Um copo e meio de leite Dois ou três ovos Duzentos e cinquenta gramas de farinha de trigo Ou cinco colheres bem cheias Um quarto de copo de óleo Uma colher de chá de noz moscada Ingredientes para o molho branco Três colheres de sopa de margarina Meia cebola picada bem miudinha Dois copos de leite Noz moscada Uma colher de chá de sal E para engrossar Três colheres de sopa rasas de farinha de trigo Meio copo de leite E molho a bolonhesa Só isso? Só Então vamos lá, minha Fofi Vamos aqui O que você vai fazer primeiro? Olha, Anitta Eu simplifiquei Todos os ingredientes da panqueca Eu já bati no liquidificador Já trouxe Então eu vou fritar As panquecas Enquanto isso Eu já trouxe frito Refogado Refoguei com cebola Manteiga Cebola Alho A carninha moída Certo E agora vou pôr o Cheiro verde E o molho de tomate E deixar ferver Certo Então Agora O molho branco O molho branco Eu preciso reconhecer Que eu sempre erro Porque eu ponho a manteiga Põe a farinha E sempre em pelota Então Eu faço assim Mas eu bato no liquidificador Depois que eu ponho a manteiga Deixo a manteiga Conforme eu quero o molho Mais escurinho Eu deixo a manteiga mais escurinha Feio Daí eu ponho a farinha de trigo E vou fritando É A hora que ela tá bem fritinha A farinha já virou uma massinha Eu vou pôr no pouquinho de leite Feio, feio Até dar uma dissolvida Mas sempre em pelota Leite Então Não tenho dúvida Põe no liquidificador aquilo Põe o resto do leite Bato bem Volta pra panela Fica um molho branco maravilhoso Certo Porque É difícil de desempelotar Então quando em pelota Você conserta Batendo no liquidificador Isso Então Fofi Se o seu molho Também em pelota aí Bata no liquidificador Daí volta pra panela Engrossa Aí põe a noz moscada Certo E vê o sal Certo Tá pronto O molho branco Ele já dá aquela cremosidade E eu sempre acrescento Uma caixinha de Creme de leite Ah, entendi E daí o molho fica mais suave Suave, macio Mais É isso Nossa É isso São as panquecas O molho é bolonhesa O molho branco E o presunto e queijo Ah, certo Nossa E nós vamos montar as camadas Viu? É o que a Fofi de casa gosta E quer aprender É Coisas simples Exatamente Que não tem frescura de fazer É Então é isso Que nós vamos ensinar pra você agora Agora nós vamos pro fogão Pra ela Fazer as panquecas Fofi Mas antes Prestigie os nossos apoiadores aí Tá? Um beijinho Vamos lá Hoje eu estou na rede de supermercados Com Feza Em Itapetininga Aqui a maior variedade de produtos Com a qualidade que você merece Venha você também Desfrutar do melhor atendimento da região Redes de supermercados Com Feza Estamos de volta com o programa Pratos e Papos com Neta Bueno Hoje você aprendendo a fazer Pirâmide de panquecas Certo Então vamos contar pra Fofi O que que você fez agora Terminou aqui no intervalo Eu coloquei o molho de tomate Um sachê Na carne já moída Refogada Agora eu vou pôr um pouco de cheiro verde E deixar só pegar um pouquinho de gosto Desse temperinho aqui Enquanto isso Enquanto ela está fazendo isso Eu vou Ela não O fogo está fazendo isso É Eu vou fritar as panquecas Certo E vai ficar ligado aqui Vai ficar ligado Tá Então vamos lá na panqueca Eu vou tampar pra poder ferver mais depressa Certo A panqueca Eu já trouxe um pouquinho de massa Eu vou pincelar o óleo Que não precisa pôr todas as vezes o óleo É Basta uma vez Eu gosto dessa conchinha Que ela é bem do tamanho É Ai que belezinha Ela tem que dourar de um lado É A hora que a bordinha começa a ficar moreninha É Daí você vira Certo Cuidado pra não queimar É Pronto Já dourou de um lado Ela fica Olha aqui Como é que ficou desse lado Agora é só dourar do outro E não gruda por causa do óleo Não gruda por causa do óleo Mas também não precisa pôr outra vez o óleo Ah tá Só cada três, quatro panquecas Ah, olha aí Cofi Viu Veja aí pra você ver Só Não precisa toda hora colocar óleo Na frigideira Olha do outro lado Só de três ou quatro panquecas Tá Tá pronta Tá pronta Aqui Um a zero Um a zero Mostra aqui Olha aqui também Ó Ó Viu Ai que delícia Eu amo panqueca Ai eu também adoro É né Mas você pode fazer de frango Pode fazer de espinafre Às vezes sobra as coisas na geladeira Você pode fazer do que você quiser O importante sempre É ter o presunto Ou só o queijo É E ter o molho branco Porque o molho branco é que vai gratinar Quando puser no forno vai gratinar Daí então é que forma assim Aquela pirâmide Gratinada e você corta igual bolo Ai Sabe Corta igual bolo Olha aí como é facinho Você vê como não gruda Não gruda Não precisa colocar a óleo Vamos ver se tá boa do outro lado É É A minha amiga aqui é campeã em panqueca Ai Olha a duas Pra essa receita Viu E a pirâmide Quantas panquecas vão? Pra essa receita Eu resolvi fazê-la em casa Pra ter a medida Porque sinceramente É Lá em casa gostam tanto de panqueca Que eu faço um monte Mas é a olho Certo Mas eu fiz na medida Pra poder passar Aqui Pra vocês aqui É E daí eu fui pondo Fui pondo Ficou lindo Nessa É É De repente ela fez assim Pup Ela ficou muito pesada E eu não tinha como desmanchar O que que eu fiz Por causa dos recheios Sapequei palito Ah Fui uns palitos ali Prendi a panqueca Ainda bem que ninguém Mordeu palito Porque a dificuldade que eu falei pra você Da gente Viu, Fofi? É Enrolar a panqueca Tem Ah E às vezes a gente não acerta Por causa do recheio É Se você puser muito recheio Né É Então é enrolar Ó Tanta Tanta Vamos ver se tá bom Você gostou, né? Ah, você vê Você vê quando tá boa É Porque às vezes a gente acha Que o fogo tá muito forte É Olha aqui Agora vou dar mais uma pinceladinha Que tá muito cedo Certo Então Fazendo três panquecas Daí pincela de novo, né? Isso É uma concha certinha Uma concha certinha E essa concha Da onde que você conseguiu? Olha 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 Que ainda faltou Eu ponho completa aqui, ó Tá Pra tapar os buraquinhos Tira, né? Essa concha onde que você conseguiu? Neta Não faço ideia Mas eu acho que foi lá na É concha de panqueca? Não é, né? Não Como é que chama aquela? Paula Sousa Ah, sim É concha de molho, eu acho É concha de molho Ah, tá É que deu certo, né? É menorzinha ainda Que eu faço a panqueca A panqueca doce Que os meninos gostam Pra comer de café da manhã Viu? É que pra você Deu certo pra panqueca, né? É Ai, que delícia Olha aqui, olha aqui Olha aqui Olha ali Olha ali Olha a carne como já tá, gente É, ó Olha lá pra Sandra Então ela tá bem gostosa Não pode pôr muito molho Porque senão ela escorrega E daí acontece aquilo que é Como é que desliga aqui? Aqui Pronto Acabou E aqui Tá pronto Vamos mostrar aqui, olha Olha ali Pronto Aqui Encerrou Então Dê uma olhadinha aí Mais nos nossos apoiadores Que voltamos já já Eu, você, você e eu Até já Fofi Olha onde eu estive Na Ita Línea Fui fazer uma visita Vi cada coisa maravilhosa E aproveitei tomar um cafezinho Vá também e visite a Ita Línea Um beijinho, Fofi Olá, Fofi Estamos de volta, então O molho à bolognesa já está pronto E agora, o que você tá fazendo? Eu vou terminar o molho branco Aquele que eu bati no liquidificador Voltou pra panela É E já engrossou Então agora eu vou pôr Noz moscada É E O creme de leite Ah, tá Esse creme de leite é com soro ou sem soro? Ah, com soro É uma caixinha É uma caixinha Tá ótimo também Ótimo Daí aqui Misturou Tá pronto Então os dois molhos já estão prontos Já tá tudo pronto Agora nós já vamos montar a pirâmide Ah, tá Difícil, né? Nossa, não é nada Viu? Enquanto você tá mexendo Vamos falar um pouquinho O que você fez nessa pandemia Que nós ficamos dentro de casa E você? O que aconteceu com a sua vida Durante a pandemia? Sabe que foi uma época muito feliz na minha vida É Apesar de toda a tristeza que a gente viu pelo mundo Isso Né? Foi muito bom Por quê? A minha filha disse que tinha comprado 50 panos de prato É E pediu se eu podia Daqueles de saco Sei E pediu se eu podia enfeitar os panos Por um barrado E fazer panos de prato Peguei e fui pra casa dela Que ela mora em Campinas É E fizemos o pano de prato Espera só um pouquinho Só ver o modo Tá quase bom Quando nós terminamos de fazer o pano de prato Foi uma amiga dela Comprou 30 Nossa Eu falei Cris A moça chegou na casa dela E voltou com uma amiga Comprou 12 Sobraram 8 Falei Cris, e agora? Ela falou Ah, mãe Vamos fazer mais Daí ela vai no dia seguinte Mercado Livre É Compra 200 Falei Meu Deus Fazer 200 Ai, que benção Toca lavar cada um Passar E daí Ela comprou mais 200 200 E daí? Neta Quase caí de costas Falei Minha filha 200 Ah, mãe Se 50 foi assim Nós vamos fazer os 200 Aí ela lavou Passou Pôs perfuminho Começou Misturar E era uma delícia Porque a máquina de costura Ficava num ângulo Que eu podia ver A minha filha passando Ela então cortava as tiras Era trabalho conjunto Ela cortava as tiras E umas tirinhas E passava E mandava pra mim E eu costurava Eu mandava pra ela Ela repassava Pra costura ficar bem certinha E voltava pra mim E assim terminava De noite De tarde Tinha uma pilha De já coisa pronta Já dobradinha Perfuminho Saquinho Etiqueta E pronto Fizemos os 200 Quando foi no dia seguinte A Cris chegou E falou Mãe, você não vai ficar brava? Falei Por que, filho? Eu comprei mais 500 Ai, que Deus do céu Neta Eu tinha vontade de chorar Neta Palavra de honra Eu tinha vontade de chorar Mas sabe Era tão gostoso De ficar conversando Resultado Nós fizemos 2 mil panos de prato Nossa Venderam todos Vendemos tudo Aliás Eu trouxe um pra você Ai, nossa Ai, que belezinha Toma Ai, que amor Vamos ver O pano de prato Da Cris Daí nós fizemos panos de prato Fizemos aventais Nossa Olha que graça isso aqui Ó, fofinho E esse daqui É um batimão Ai, eu cobrei inteira Ai, que belezinha Daí esse batimão aí Eu bordei Cada um eu bordei Esse daqui é o pano de prato comum Essa é a tira maior E essa é a tirinha que combina Paninhos da vovó Ai Olha isso daqui Muito cara de pau que eu sou Telefonei pra São Paulo Pra um primo Que tem uma fazenda Não sei o que lá Ele falou Ai, Cecília Eu quero 30 Eu falei 30 é pouco 30 é pouco Não dá Tá bom Quero 50 E assim foi Nós vendemos Pra São Paulo Pra Jundiaí A quinta Tiringa Abri esse pra você ver Olha que coisa linda Fofi Cris Obrigada Obrigada da mamãe estar aqui Obrigada de você mandar junto com a mamãe isso daqui Muito, muito obrigada Amém Vamos mostrar Olha, esse daqui é o batimão Que a gente geralmente enxuga a mão No pano de prato E esse então Fica só pra enxugar a mão Olha que grata Ai que amor Nossa que lindo Esse daqui eu bordei Bem pra você Porque é bem você Ai é né Bom Lá é onde o coração está Ai que amor É um beijinho em mim Obrigada Te amo Te amo muito Eu vou começar a montar então Neta Tá Minha mão está limpa Não estou de luva Mas minha mão está limpa E eu vou fazer Em dois pratos Porque eu já fritei 20 panquecas Certo Então ó Fofi Uma panqueca Daí O molho Ai que delícia É carne muita com molho Tomata eu amo também Aqui Outra panqueca Outra panqueca Agora o molho branco Fofi Nossa É tudo de bom não Hum É gostoso Depois a gente dá uma pitada Com a outra panqueca E ele vai pro lugar dele Certo Então Daria mais ou menos Três Dão doze panquecas Ah Entendi Mas eu digo Quantas camadas Eu acho Que a gente Seguras Para não desmontar Eu acho Que umas Seis camadas Ou oito camadas Bem Tá Nossa É tudo de bom Deixa eu pôr pra cá Aqui Que legal E outra coisa Você pode fritar a panqueca Um dia antes Sabe Sei Sei E agora você tá por aqui Cecília Agora eu tô curtindo o neto Ah é Eu tenho um netinho De um ano e nove meses A coisa mais gostosa desse mundo Sei Sei Ele chama de uma vovó Ai que graça Dois vó é pouco Acho que eu sou gorda Então é bobo Ai É tudo de bom mesmo Tem duas irmãs Que são as filhas do Rob Sei Uma tem vinte e cinco E a outra Que é a Ana Júlia Que já veio fazer É isso Quando era criança Quando era criança É E a Ana Clara Que tem vinte anos É Mas elas são apaixonadas Pelo Heitor Ai que benção Ai que bom Mas ele é uma coisa Sei Sei E a vovó baba Quando fala E o Rob E o Rob tá Nossa Feliz da vida Com o neném E a minha norinha É um encanto Ai que benção É É uma benção Olha Vocês tão vendo Que se puser Muito alta Ela já tá Ficando bamba Certo Porque você tem que cortar Pra poder saborear Até Vamos dar uma Apertadinha aqui Apertadinha E você vai colocando Quanto você achar que deve Exatamente Vou colocar mais queijo Queijo Ai que dá Viu E daí Aqui Cecília Fica pronto E você já A hora que fica pronto Que as pirâmides Já estão prontas Porque é bom mesmo Fazer sempre duas Sabe É Pra não ficar muito Autona E ficar mais fácil Nossa Isso aqui é demais Viu Que delícia É facinho né Nossa Nem demora muito Nossa Viu O que demora Eu ia fazer Viu Que lição Que você Achou Que Deus Deu pra nós Com essa pandemia Olha Olha eu acho Que as pessoas Aprenderam É A ver O que é Essencial A vida Porque Antigamente Havia um consumismo Eu Eu não sou Mas eu reparo Nas minhas amigas Meu Deus Como compravam Coisa à toa Eu sou assim Com comida Então antes Eu também Comprava Pra estoque Não sei o que Agora não Eu acho que É na Na base Da necessidade Porque Primeiro porque Dinheiro não cai de É De árvore É E tá muito difícil E as coisas Estão muito caras Isso Agora Eu tenho muito medo É De que a pandemia Seja também Negócio Porque infelizmente Teve muita Falcatrua Teve gente Escondendo Respiradores Nossa Sabe São coisas Que não precisavam Ter sido feitas Dinheiro Subvertido Aí Sei lá Pra onde Ai Deus É uma pena O ser humano Não tem Respeito Respeito Entendi Nossa Mas no mais Eu acho que As pessoas Eu pra mim Eu achei Que a pandemia Quis mostrar Pra todos nós Pro mundo inteiro Que Tem que valorizar a alma Verdade Né O resto é resto Né Então A gente tem que dar valor A alma Dar valor As nossas ações Atitudes Rever Nossas atitudes Né Eu acho Porque nossa Foi uma coisa assim Tão inesperada Foi inesperada E de repente Que explodiu O que eu não entendo Era rico Era pobre O mundo inteiro Não tinha Não tinha Não tinha esse Ou aquele O que é nesse agora É o frio É E é engraçado Porque esse maledeto Desse vírus É Ele gosta do deserto Que é Tórrido É Mas ele também gosta Do Do frio Ele foi também Lá pra Lá pra Alasca Pra tudo que é canto Então a gente não sabe A gente não conhece O inimigo E esse inimigo É poderoso Porque Ele deixa Seqüência Elas E A gente não sabe Como é que é a cara dele Nossa senhora Agora é a carninha Nossa É muito Dez Fofi Já vou mostrar Para ti Já vou mostrar Para ti Olha Então quantas nós fizemos Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Tá bom Não Tá Ótimo Muito Dez Ai que delícia Tantantantã Fofi Acabou Aqui Ah tem mais Ai meu Deus Tem que exterminar Ai que delícia Ai que delícia Nossa 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 Pra terminar Viu Você não tá querendo falar Que é de acordo Com a gordinha Né Não posso falar Né Né Porque eu também sou Com a apresentadora Gordinha Você sabe que na minha cozinha A Cris me deu uma Uma cozinheira Bem gorducha Eu tinha escrito assim Cozinheiras magras Não são de muito valor É Pronto Pronto Fofi Peraí Deixa eu pôr mais um pouquinho Desta aqui Nossa Muito exagerada É aquele nosso Só pra colar É muito Daí Ó Ó Ó Por que que eu não trouxe pronto Entendi Porque senão ele ia despencar A hora que Certo E não vai no forno Não vai nada Vai no forno Ah tá Meu Deus do céu Agora a gente põe isso Que é pra ele gratinar É Né Isso daqui vai escorrer Para os dois lados Três Quatro É Nossa E vai pro forno Ai Que delícia Parece que tá despencando É Nossa É muito da hora Agora a gente põe só isso daqui Uh Pronto Nossa A hora que você pensa que tá terminando Olha isso daqui E agora Aneta É Cozinhei uns brócolis É Você pode passar Na Num alho e óleo É Só pra dar um colorido Ou eu ponho cenoura e vagem Sei Sei Ou eu ponho brócolis Só pra ficar bem apetitoso Olha como fica Fica bonitinho o prato Ah Né É Vai da criatividade E da fofinha É Que tiver em casa É Que tiver em casa Cenoura Isso Isso daí fica pra Step Tá Isso aqui eu vou deixar aqui de lado Que tal? Nossa Deixa eu mostrar pra fofinha de casa Olha isso daqui fofinha Olha isso daqui Agora Tchan 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 Ir pro forno E experimentar Isso Não é isso? Então roda aí um pouquinho Roda Roda Tatá Parafusos Aqui você encontra tudo o que precisa Parafusos, ferramentas, ferragens, compressores, correias, máquinas elétricas e pneumáticas, EPI, material elétrico e hidráulico, jardim, ferramentas especiais e muito mais Além de concertos de máquinas e roçadeiras Tudo com o super atendimento da nossa equipe Tatá Parafusos Rodou, 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 poupi Dê uma olhada nisso daqui E é tudo de bom, né? Agora é a hora mais gostosa do programa Experimentar, minha poupi Você me serve? Com muito prazer Espero que você goste Ó, Aneta Uma coisa importante Você só decora com o brócolis Ou com a cenourinha Qualquer coisa Antes de Certo Do forno, tá? Tá Corta em patinha Corta igual um bolo É Nossa Olha aí Ai, que delícia Ó Olha aqui Olha como fica Olha ali aqui, ó Olha aqui, ó Ó, que céu, fofinho Olha que delícia Olha isso aqui É muito bom Eu amo panqueca Então você que gosta de panqueca Olha, tá? Não precisa nem enrolar Ó Gostou? Muito bom Muito gostoso E o bom Que eu amo tudo que tem aqui Mussarela Presunto Molho branco Ai, olha aqui Mais uma vez, ó Ela come e deixa a gente com vontade Depois, Fofi Eles vão comer, tá? Viu? É só por causa do tempo do programa Viu? Sim, senhora Vou dar uma voltinha pra você cantando Que é tudo de bom Muito gostoso Ai, pratos e papos Depois nós vamos voltar a comer mais Você viu como é que ficou, Neta? Como fica bonito aqui as fatias? Ai, olha, olha Olha isso daqui, ó Ó Ó, Fofi Ai, se você fizer, por exemplo, de espinafre Então fica uma De espinafre Só de legumes, cenoura É muito É muito bom É muito bom Obrigada De nada Você mais uma vez foi muito importante pra mim Pra minha vida Pro meu programa Viu? Eu sei que eu conto sempre Mas eu escrevi uma coisa pra você Eu conto sempre com você Eu sei porque você mora no meu coração Nossa, no meu também Viu? Amizade de quantos e quantos anos Que é que nem de irmã, não? Não é mesmo? Pelo menos 45 anos Não é só nas alegrias Fofi Nas tristezas também, né? Não é mesmo? Então a verdadeira amizade é isso, né? Não é só na alegria Nas tristezas também Neta Você sabe que eu adoro escrever É Aliás, agora eu tô escrevendo contos Ai, que bonito Na minha vida Mas é pra mim mesmo É pra eu ler Ah, não vai editar nada? É pra eu guardar É só coisas assim, interessantes Fala de cachorro Fala de um vestido meu Fala de, enfim A sua casa A minha casa Milhões de pessoas É Coisas bonitas Recordações Já escrevi 170 Nossa senhora Imagina Eu lembro Às vezes eu tô deitada Lembro Puxa vida Eu não pus aquilo Não falei daquilo Tomo nota no caderninho Vou lá no dia seguinte Faz outro conto Mas eu gosto muito de poesia Eu escrevi uma coisa pra você Ah, por favor Nossa É pequenininho, viu? Não só tem medo Ah, não Não Imagine Neta Espera aí Deixa eu pôr o óculos Hum 77 anos Neta Com a sua grande simpatia Entre uma prosa e outra Cheia de alegria Você enriquece a nossa cidade Distribuindo receitas Doações Felicidade Deus lhe deu um dom Muito especial De enxergar além de você E tornar ideal O atender os mais necessitados Com sua simplicidade E jeitos despojados As boazinhas são uma força Do seu coração Que movimenta centenas A fazer doação Pratos e papos É um meio muito feliz Que você encontrou Para dizer o que quis Para ajudar Sem alarde E pretensão Aqueles a quem Infelizmente Falta o pão Deus te abençoe Amiga querida Que você seja muito feliz Em sua vida Nossa Ai Tô até Tô até emocionada Ai meu Deus do céu Te amo Ai eu também Ai muito Muito Obrigada Nossa Não sei nem o que falar O que eu for falar É tão pouco Você já falou A minha amiga Nossa A minha amiga E fofinho Vamos encerrar o programa Senão eu vou chorar aqui Fofi Viu Até amanhã Se Deus quiser Com mais um programa Pratos e papos Com Neta Bueno Um beijinho Muito obrigada Obrigada Neta Obrigada a você Tchau Pratos e papos 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 Pratos e papos